Porta-canetas com frasco de medicamento e CDs. Vou decorar utilizando os moldes e a tinta renda da Eliane Tanelli. Quem se interessou pelos moldes e tinta renda é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Tem o WhatsApp dela para você comprar com desconto. O cupom de desconto da Flávia Martins. Olha que lindo que está ficando. Decore de forma rápida e fácil utilizando esses lindos moldes. Um forte abraço. Tchau, tchau!